Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o nó catal. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então vamos aqui ao nosso nó catal. Esse nó normalmente é utilizado quando a gente tem uma corda muito comprida ou está com algum problema em algum pedaço da corda e quer anular esse pedaço com problema, tá? Então, primeira coisa, vamos dar uma puxada aqui no chicote ali pra frente, tá? E nós vamos fazer aqui, olha, uma letra S. E, dessa forma, nós vamos ter, então, três cordas aqui em paralelo, certo? Vamos pegar primeiro essa ponta aqui e vamos fazer uma laçada aqui assim, olha, pra dentro. Tá vendo a perna do chicote? Você vê que passa por cima, tá? Aí o que a gente faz? Pega esse nozinho aqui, vira todo aqui pra dentro, pega essa primeira ponta aqui que está solta do lado dele e passa aqui por dentro e dá uma ajustada no nó, certo? Ok? Então uma parte nós já prendemos aqui, legal? Aí essa outra parte da corda a gente faz a mesma coisa, faz uma laçadinha aqui pra dentro, tá vendo aqui? A parte da corda vem e passa por cima, aí pega essa outra ponta aqui que está sobrando, passa por dentro dessa laçada aqui, olha, e ajusta, ok? Puxou, tá feito aí o nó de catau, ok? Muito bem, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.